Música Cremosíssimo Quatro miojos de quatro queijos Feitos com leite E quatro steaks de frango que eu amo E nunca deixo faltar aqui na minha casa Além do miojo, claro E hoje tem dedicatória, hein? Assim que eu Comer um pouco Meu Deus Além de perfeito Mais uma Magnifique Hoje Manda beijo pra um casal Jefferson E Gerlani Beijo pra vocês dois Olha que legal, gente Um casal aqui Eles são, né? Casados Ou namorados, né? Mas assim, falaram que era um casal, né? Aí o Jefferson Me conheceu, né? Eu conheci o canal aqui Pela Gerlani Aí gostou e ficou Então Que filhinha aqui pra sempre, né? Que bom Fico muito feliz com isso Aí o Jefferson Colou aqui uma pimentinha Bora lá E também E também ama macarrão Miojo Essas coisas Massa, né? No geral que nem eu Então vamos comer Vamos Beijo de novo pra vocês dois Vamos lá Incrível com essa Refretário Esse refretário Guarda calor Bem quente aqui ainda Eu vou esperar um pouquinho E como tem leite Como tem leite Guarda muito calor Fica muito quente Queimosíssimo Que eu ia colocar num prato menor Aí, meu Deus Eu acho que eu fiz demais Aí eu peguei minha Eu chamo de É, bandeja com boca, né? Não sei que não é refretário Mas eu usamos assim Que bom Quem gosta, gente? Coisa cremosa Já jogou o vento Meu Deus do céu Quer dizer Esperar um pouco Porque no último vídeo Que eu postei Eu achei que o vento Atrapalhou Por quê? Porque, né? Tem edição de áudio Pra quando é ASMR, né? Sem conversar E quando é o 5 Mas não é doido Aí Eu achei que O áudio O último, né? Que foi mais Sem eu falar Mas não Foi 100% sem eu falar Mas não Ficou legal Deu pra ouvir bastante Eu vou deixar aqui Um pouquinho Em breve eu ligo Mesmo morrendo Deixa eu tirar Uma fumacinha Tá lindo Tá lindo, né? Liga um pouquinho Fica livre Vou ligar Ainda mais Tem leite aqui Muito quente Como hoje Não é ASMR, né? Vou começar aqui Então Creio que não Treparei tanto Não senti Olha que é sua A gente tá Tão quente em Brasília Meu Deus Muito mesmo Vocês não tem noção Do quanto é o homestead Mesmo Que delícia Meu Deus Ficinho Ficinho Não, 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 não. Já tem pimenta aqui, coloquei mais um pouquinho. O que você vai fazer? É bom. Você pode comer? Hum, bom. Tô trocado, muito quente Tinha hora que eu esperei bastante Cuidado que eu senti aqui pela vasilhinha que tava quente Mas assim, eu também não quero frio, né? Mas assim tá muito quente Eu queria morninho, sei lá Quase quente, mas tá fervendo Vamos ver o que é que está acontecendo hoje Olha isso, tá bem crocante Bem fritinho Tô quase terminando o Death Note, né? O anime lá Que eu super recomendo Porque eu gosto de animes Mas tipo assim, eu sempre converso sobre animes, né gente? Ah, porque a minha vida não tem muitas coisas assim Super identes, então Gostou de falar sobre o que eu vivo, né? Eu digo que terminam o Death Note, né? Pelo menos uma vez Não me sei nem Tingo lá de chagame Eli, tchau Que bom Sendo que quando tem pimenta Ou algo muito quente Que aqui no caso tem os dois O nariz vai escorrer, tá gente? Então É leve Principalmente algo muito quente Que no último vídeo Tava muito quente Enfim, mistura os dois Quente, pimenta Escorre, então Comprisa E aí E aí Ai E hoje, né, falassem por alto, né, a polêmica da guria levando, creio eu, que seja o tio no banco. Gente, que pesado, né, meu Deus do céu. Bem pesado, creio que vocês saibam do que eu esteja falando. A guria lá tentando trecho com o pai, não, com o tio. Fala tio, porque eu creio que, eu vi muitas notícias, né, creio que seja o tio mesmo. Quando ele vai assinar, o guria lá... Morto, né? Vou mandar erro, gente, pesado, né, credo. Credo, mesmo. Ai, ó. Meu Deus, muito quente. Pensa uma vez, esperar aqui ficar quase frio, na teoria, né, porque quando chega na prática, tá quente ainda. Ai, meu Deus. Dependendo de um cabelo aqui, por mais que esteja super curto, porque Brasília tá quente, como eu disse, né, meu Deus, não. E Brasília, gente, pra quem nunca veio aqui, né, onde sabe que é muito seco. Aí que tá o problema, não tem umidade. Por mais que não chegue aos 40 graus, quase 40, né, 30 e pouco, você já sente tudo muito seco, aí, ti, você fica fervendo, resumindo. Ai, eu dei o nariz correndo, por mais que eu já expliquei o que era. Ai. Mas tá muito gostoso. E, em breve, um vídeo que eu nunca trouxe aqui, um vídeo, no caso, né, uma coisa que eu nunca trouxe, né, em breve. Em breve, não por agora, em breve, em menos de um mês. Só quem viu o vídeo do mercado, fazendo compras no mercado, que vai saber os spoilers, né, que eu dei lá bastante os spoilers. Ó, não, eu tenho um vídeo, né, que eu vou deixar aqui. É um vídeo, né, que eu tô me faim. Ah, eu tô me faim. Ah, eu tô me faim. Ok, chico. Oi. a gente tem alguém que mora em Brasília assistindo esse vídeo comenta aí se você for de Brasília e onde você mora em Brasília deixa eu ver eu cresci aqui em Brasília né, cheguei com 9 barra 10 anos quase fazendo 10, 9 barra 10 né, aí tem hoje eu tenho 33 vou fazer 34 em julho, né, altinho sorry vou fazer 34 em julho, né, tipo assim eu moro aqui desde sempre é cresci em São Sebastião vim da Bahia, né, cresci em São Sebastião já morei antes da Norte hoje em dia eu moro aqui no Sudeste pra quem assim conhece Brasília, tá eu venho no centro de Brasília, assim, sabe pra quem não conhece Brasília, né, de cima tem um exemplo de avião, tá muito bonita por cima aí mora no Sudeste eu acho que já fiz umas duas gurias ou três sempre mulheres falando que moram em Brasília também mas elas nunca falaram aqui em parte de Brasília que moram aqui, entendeu porque assim, tem Brasília, né, o centrão, né assim, pra quem a gente fora, né, próximo ao congresso museu, catedral, né aquela parte, né, mais famosa da cidade, né aí tem bastante cidades centenas que estão a redor, né, então eu não sei se estou listado assim, crê que sim, né enchei, enchei eu vou forçar mais um pouquinho tá, gostoso ai, sabe, tem vezes que nem vento salva porque, né, que tá tudo fechado aqui aí não tem aquele ar natural oxigênio natural, obviamente sabe, quando o vento ventila vento quente na sua cara, tá quase isso mal menos um... 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 tem tumoro, tá? quase isso também umão refrescante hum... 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 Fiquei olhando pra frente aqui Os macarrões ali Eu vou trazer bastante macarrão Assim em breve, né? Depois eu fazer As ruícinhas que eu comprei, né? Quero trazer bastante macarrão Com mais frequência Eu gosto de comer e gosto de assistir Piuzinho Apesar das críticas É tipo aquela crítica É hipócrita, né? Porque assim, eu cansei de Antes de mudar o Assim, só postar Minhojo, minhojo, minhojo Assim que mudei pra macarrão, arroz e tal Eu posso trazer Salsicha Steak Pimenta Dessas Indústrias Enfim, qualquer produto A hipofilogia As mesmas pessoas Que criticam o miojo Elogia Quando traga outra coisa Fora do miojo Mesmo as coisas Não sendo saudáveis Iguais Quem é o meu filho, gente? Pelou, né? Inclusive, tem um vídeo em meu que eu fiz, né? Bem, entre aspas Entre aspas Que eu coloquei até Entre aspas, né? Pra quem entende o que é O que significa, né? Miojo saudável Entre aspas Eu sendo bem irônica Porém, durante o vídeo Eu explico Que era uma ironia, né? Mas que sempre Gente que não entende isso Por mais que fique Muito claro É verbalizado, né? É Por exemplo Ovo que eu tive O temperinho do miojo Aí, o caldo que não Usa sazon Eu tô falando Mas que é famosa Mas entenderam, né? Cobinhos de tempero Industrializado Que é puro sódio Aqueles temperinhos Também que é puro sódio Tirei o miojo Tirei o temperinho do miojo Enche aqui de ketchup Que não é nada saudável Coloco salsicha Que não é nada saudável Tipo, gente Vocês É por isso que eu tô aqui, gente Gente Sempre tem que Defenderei o miojo Sei que não faz bem Porém Eu só aceito críticas De quem Não come nada aqui Não é só Quer dizer De quem come Sempre sente saudável Tá bom? Fora isso Agora é pra vida, né filha? Ô filho Ai Aqui Quase no final Eu adoro um brinco assim O assunto, né? Buda do Zé Que os tem Assim Rápido Comprei um monte Tudo, obviamente Ficou muito Não é Mas tem uns Ficaram Pretão Pretão Rápido Esse aqui Já comprei preto Continua bonitinho Porém Ali Eu comprei umas douradas Ficaram pretonas Já não uso mais Porém Tem uma dourada Muito antiga Nossa senhora Que eu comprei Lá na feira Aqui em Brasília Na cidade De satélite Taguatinga Se não me engano Foram três pares De brinco Por dez reais Continua douradão Muito bom Aí eu fico enfiando Assim no No buraco Ficou meio pornográfico Eu fico enfiando Assim no buraquinho Na orelha É O Porque festa Eu uso mais pra pizza Assim, sabe? Ou quando eu vou sair Pra festa Eu não Dia a dia não uso não Mas dizem que nunca fecha O oficial Realmente Mas às vezes A minha orelha dói Igual a pizza, gente A pizza aqui Já tive No umbigo Já tive Um, dois, três, quatro Não Embaixo e em cima Barriga, barriga Quatro aqui na barriga E Filha Era radicalzíssima Não estou jogando Limpar pro fora Só pra terminar Esse restinho aqui, tá? Quem quiser já dá tchau aí Pode ir, tá? E como eu nunca jogo Nada fora Mesmo assim No começo daqui Eu não jogo fora não Esse restinho aqui Babado Minha filha Até mais Gente Você sabe Eu sou Muito Assim Doida Da Da economia de comida Muito Por exemplo Você teve noção Falar uma coisa aqui Ano novo, né? Agora De 2013 Pra 24 Anoimiza a família, né? Sempre tem aquela Família muito Gostosa, né? Minha família Muito Próxima A todo mundo, né? Mas vamos lá Aí, por exemplo, né? Tava lá Comendo os césar Na hora, né? Que na época Tava grávida Pratinho, né? Pratinho Pra dar um churrasco Feijão tropeiro Vim na creche As comidinhas Aí eu coloquei, né? Aí como Por exemplo Eles encheram Por mais que tenha churrasco Em todo o vinho, né? Fora os pratos Encheram Aí tem mil Mil carnes ali Prontas de churrasco E eles deixaram No prato Eu não tenho coragem De ir lá pegar uma nova E prefiro comer Do prato dela Que sobrou Porque assim Do prato dela Iria pro lixo E da Da bandeja Assim Com carne já pronta Não vai pro lixo Entendeu? Aí eu como O resto dela Assim Do César Sério Eu não vou entrar com o resto Talvez vocês acham Muita loucura Mas Tem um lojo não Assim da minha família Lógico, né? Tipo assim Beliscou Deixou o prato de lado Gente, nem mexeu direito Eu como assim E vai pro lixo Que eu sei que tá no prato Sabe? Aí eu Sério Aí quem olha assim Nossa, que bota de fome Mas assim Ao meu ver Eu não, gente Eu tô evitando Desperdício, sabe? Como o restinho dela No caso Mal mexeu, sabe? Não tem nada sujo ali Pra evitar Que eu pegue Mais carne ali Pronto Nova, sabe? Eu sou nesse nível Mesmo Não gosto Desperdício Mesmo 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 Esse creminho Aqui no final Tá parecendo cheddar Repetindo 4 mil Tipos De 4 queijos E 4 Tipos De frango Fritinho Eu não esperava Que fosse comer tudo Mas jogando Conversa fora Não é que nem falo Gente, que no vídeo Como tem que ser mais rápido É Aí eu não como O quanto Eu como aqui fora Fora dos vídeos Eu como mais, né? Porque fica enrolando Assistindo, tá? Então é isso Deixa um like E até a próxima Tchau 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 Tchau